Para reforçar a segurança no país, o Plano Estratégico de Fronteiras tem ajudado na prevenção e repressão ao crime organizado. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff fez um balanço do plano. Desde que nós começamos a executar esse plano, há um ano e meio atrás, já foram apreendidas, por exemplo, 360 toneladas de drogas. Se essas drogas não tivessem sido apreendidas, teriam sido levadas para as grandes cidades. E também para o interior do nosso país, alimentando redes de tráfico de entorpecentes e o crime organizado. 2.200 armas, 280 mil munições e 20 toneladas de explosivos foram apreendidos nas nossas operações. Imagine que esse armamento poderia estar hoje nas mãos dos criminosos. O Vant é um avião pequeno, que voa sem piloto. Esse avião faz o mapeamento de regiões de difícil acesso, registrando imagens em altíssima resolução e transmitindo essas imagens para a Polícia Federal.